São João Supermercados São João Supermercados Aqui você está em casa Oferecimento Mangalarga Pet Shop Aqui você encontra o melhor preço Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido Esporte Estância, Guilherme Água e Gás Magaiver Logística em Transporte Rural Guaxupé Veículos Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas Além de encomendar salgados, bolos e tudo o que precisa para a sua festa Na manhã do dia 17 de dezembro, na zona rural de Guaxupé Um sitiante de 60 anos teve 43 cabeças de gado furtadas O fato ocorreu no seu sítio Que fica localizado entre os municípios de Guaxupé e Juruáia De acordo com a polícia, os ladrões cortaram a cerca do sítio E usaram o próprio embarcador da vítima para embarcar o gado nos caminhões Conforme explicou os policiais Durante a fuga próximo à fazenda Aliança Um dos caminhões carregado com 13 cabeças de gado apresentou problemas Eles retiraram as placas do caminhão Soltaram o gado e atearam fogo no veículo Sendo fogo apagado pelo corpo de bombeiros De acordo ainda com a polícia Estão sendo realizadas operações para localizar os autores E recuperar o restante dos gados furtados Música Música